Meu nome é Creuza, Creuza Magnolia. Quem sou eu? Apenas uma das mulheres mais ricas da cidade. Bom, isso em 1970. Mas, o que importa é que eu sou uma mulher famosa. Ou pelo menos era. Mas você vai entender isso logo logo. Fui me esquadril por quatro anos consecutivos. Sim, meu bem, eu fui. E agora você me pergunta. Mas, nossa, quem é o esposo sortudo da maravilhosa Creuza? E eu te digo, estou solteira. E sim, é por opção. Na verdade, separação, pra ser mais exata. O que importa é que o traço está preso. E agora, longe dele, eu posso viver minha vida de milionária fajuta em paz. Bom, eu achava que ia. É, o que está acontecendo aqui? Espera aí, que porra é essa aqui? Senhora, por favor, se afaste. Meu querido, eu moro aí. A senhora é Creuza Magnolia? Sim, por quê? Vai querer um autógrafo? Senhora, sinto informar, mas sua casa está sendo interditada. O quê? Essa casa está no nome do seu marido. O senhor... Tá, tá, eu sei o nome dele. Mas por que caralhos eu vou perder minha casa? Com a prisão do seu marido, a polícia... Ex. Com licença... É, ex-marido. Bom, que seja. Com a prisão do seu ex-marido, os bens pertencentes a ele foram confiscados. E isso inclui essa casa. Então quer dizer que... A senhora vai ter que se mudar. É, talvez eu não estivesse preparada pra esse momento. A senhora vai ter que se mudar. A senhora vai ter que se mudar. Já vai. Oi, é... Mamãe. Adivinha quem perdeu tudo? Como assim perdeu tudo? Vovó! Marine, quanto tempo? É Marina, vó. Ah, Marine, Marina, tanto faz, tudo é a mesma coisa. Deixa eu dar um abraço aqui nele. Ai, meu lindo. Quem tava com saudade da vovó? Você tava? Ai, eu sei que você tava. Sabe que a vovó te ama, né? Ô coisa mais linda. Ah, meu Deus. Querida, que barulheira é essa? Ah, vem ver com seus próprios olhos. Ah, dona Creuza, mas que prazer em vê-la. Ha, 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 ha. Para com o teatrinho, Christopher. Ó, eu fico na minha, você fica na tua. Perfeito. Ô, Marina, tô. Ó, pega esse menino aqui que ele tá pesado. Mamãe, pra que essa bolsa? Ah, tem umas malas vindo também. Estou me mudando pra cá. Mamãe, mas como? O que aconteceu? Eu achei que tivesse decidido ficar na mansão do seu ex-marido. Deu ruim pra mim. Confiscaram todos os bens do marginal, inclusive a casa. Só consegui encher essa bolsa aqui com coisas minhas e vazei. Mas, ai, meu Deus, mas mamãe, quanto tempo a senhora vai ficar aqui? Por tempo indeterminado. Mas, mas... Janete, não se esqueça que essa casa tá no meu nome. Não é à toa que eu tenho um quarto aqui só pra mim. Sim, a senhora tem razão. Relaxa, eu nem vou dar trabalho pra vocês. Janete, faz alguma coisa. É, mãe, eu não aguento mais. Mas o que vocês querem que eu faça? Ah, enfia uma rolha na boca dela. Christopher, a gente vai resolver isso pacificamente. Ai, mas primeiro alguém tem que tampar esse cu. Ai, deixa eu ir primeiro. Mas, vó, você tem um banheiro só pra você no seu quarto. Xiii, cala a boca. Bom dia. Bom dia, mamãe. A senhora dormiu bem, vovó? Eu já falei pra não me chamar de senhora. Isso é coisa de velha. Ai, eu dormi feito um anjo. Ah, tava mais pra um demônio. É o que que foi, hein, Christopher? Nada, nada. Não falei nada. Mas e vocês? Dormiram bem? Ah, na verdade... Sim. Sim, dormimos bem. Ai, que bom. Eu fico feliz. Porque, sabe, o meu ex vivia falando que eu roncava igual uma porca preinha. Mas eu fico feliz em saber que o Traste tava mentindo. Sim, mamãe. Ah, sim, claro. Ele tava mentindo mesmo. Janete, meu café. É pra já, mamãe. Ai, que horror. O que que tem nesse café? Bosta. Mas, mamãe, eu... Janete, não foi pra isso que eu te criei. Esse negócio vai me fazer passar mal, Janete. Vai fazer outro. Antes que eu passe mal. Mas, mamãe, acabou o pó de café. Ai, eu acho que eu tô ficando tonta. Ai, acho que eu vou passar mal, desmaiar. Eu vou ver se algum vizinho tem. Ah, é, agora sim. Ah, eu melhorei. Marina, querida. É Marina. Isso, isso. Ô, meu bem, aproveita que você tá de pé e faz uns omelete pra mim e faz. Pai, eu não aguento mais a vovó. Eu avisei que não era uma boa ideia deixar ela ficar aqui. Mas a sua mãe nunca me ouve. O que está acontecendo aqui? Mãe, ninguém aguenta mais. Faz três noites que eu não consigo dormir. Eu não te falei? Era melhor ter levado sua mãe pra alguma pensão ou asilo de uma vez. Christopher, não vamos mandar minha mãe pra lugar nenhum. Ela tá sendo um amor. Vocês que estão exagerando. Janete, Janete. Esse café também tá ruim. Ai, tô passando mal. Tá vendo? Eu já tô indo, mamãe. A senhora pode fazer o favor de sair da porra da minha frente? Cala a boca. Isso aqui é meu exercício de zumba. Janete, vem que vem um negocinho. Mamãe, não pode esperar. Estou cuidando do Jared. Ai, mas é questão de vida ou morte. Vem. Jared, fique aí paradinho. A mamãe já volta. O que foi, mamãe? Olha bem pra mim. Você acha que eu vou ficar bonito com essa fichinha do amarelo? Mamãe. Ué, o que foi? Ai, essa não. Ai, deixa aí primeiro que eu tomo banho rapidinho. Mas, vó, o seu banheiro... Caralho, eu faço rapidinho. Dez minutinhos, ok? Ai, ai. Viu? Contou no relógio? Deu dez minutinhos certinho, né? Ai, vocês têm razão. Mamãe está fora de controle. Ela tá achando que é rica ainda e que nós somos os serviçais dela. Eu nem vou falar que avisei porque você já sabe que eu avisei. Janete, a água do chuveiro tá muito gelada. Já vai, mamãe. Janete, não vai. Deixa ela se virar sozinha. É, mãe. Deixa ela. Janete. Ô, Janete, cadê você? Janete, você tá sorda? Eu tô gritando igual uma condenada. Vai lá esquentar a água do chuveiro, vai. Mamãe, não. O quê? Mamãe, a gente precisa conversar. A senhora agora está pobre. Não é mais do que ninguém aqui nessa casa. Então não vamos mais seguir suas ordens. É o que que deu em você, hein, Janete? Me desculpa, mas é assim que a banda toca aqui. Se você quiser outro café, vá fazer. Se quiser assistir aula de zumba, assista no seu quarto. E se quiser tomar banho, faça isso no seu banheiro. Já acabaram o showzinho? Eu espero que sim. Inclusive eu tô com fome. Faz algo pra mim lá. Não escutou nada do que ela disse? Cala essa boca. Sabe, eu não preciso mesmo de vocês. Essa casa é minha e eu faço o que eu bem entender nela. Pois então faça sozinha. Então pau no cu de vocês. Ai, quase cortei. Ai, caralho. Ai, caralho. Eita, porra. E saiam daqui. Ai, meu Deus, tá pegando fogo ali. Gente, isso é fogo mesmo. Eu vou pegar o extintor. Espera. Mamãe, peça desculpas. O quê? Tá louca? Eu não. Mete desculpas agora, senão a gente vai deixar você pra queimar aí. Eu não vou pedir. Ah, queimou meu pão. O fogo tá sopendo em mim. Ai, tira, tira. Janete, se eu não pegar o extintor, o fogo vai se espalhar. Pede desculpas pra gente. Promete que vai mudar. O fogo descendo na minha chota. Ai, tá pegando fogo no meu rabo. Eu prometo. Eu juro, eu juro, tá? Desculpa. Pronto, agora pode apagar. Agora alguém me tira daqui. Olha, me desculpem por tudo. Eu tava agindo como um idiota aqui. Vocês não são meus empregados. São minha família. Mas olha só. E não é que a velha tem sentimentos? Mas já vai começar, ferno. Mamãe, nós te perdoamos. A senhora não tinha culpa. Obrigada, minha filha. Eu amo vocês. E eu prometo que não vou mais perturbar em nada. Boa noite. Ah, tomar no cu, bando de filho da puta. E aí Janete. Ah, de novo não. Tchau, tchau.